Esse é o Ancapsu, e nós vamos falar da farsa indigenista do governo Lula. O governo Lula entrou dizendo que é um defensor dos índios, que quer ajudar os índios. Logo no início, inventaram uma missão lá pra terra em Anomami, descobriram que tinha em Anomami, passando fome e coisa e tal, decretaram emergência e, lógico, culparam Bolsonaro por tudo, né? Muito embora Bolsonaro esteve lá na região poucos meses antes e mandou ajuda pra lá também. Mas, depois disso, pararam de falar desse assunto. Sabe por quê? Porque continuam morrendo muitos Yanomamis. É o que eu falei quando eu contei do caso lá no início de janeiro. Infelizmente, o modo de vida dos Yanomamis é esse mesmo. Eles vivem como caçadores-coletores, praticamente população nômade. Então, tem muita morte de criança. Infelizmente, a única alternativa pra acabar com morte de criança na terra em Anomami é civilizar o pessoal, né? Que é uma coisa que pode ser culturalmente inadequada, mas seria, talvez, a coisa mais piedosa de fazer. Enfim, vamos entender o que está acontecendo. Já tem mais de 130 mortes desde que foi decretada emergência. E, a essa altura, não dá pra culpar mais Bolsonaro, pô. Decretaram emergência, já deviam ter mandado comida pra lá. E como é que continua morrendo Yanomami, né? Mas aí a mídia para de falar, porque agora não pode mais ajudar o Lula, não pode mais prejudicar Bolsonaro. Mas o problema é esse, né? O Lula está com essa farsa de dizer que é a favor de índio e coisa e tal, mas essa farsa está caindo. Até a Economist está falando aqui que, olha, o Lula, esse negócio do Lula de falar que é ambientalista, é a favor dos índios e coisa e tal, está meio que colidindo com a realidade. Mal sabem eles, coitados, que o Lula nunca foi. O Lula sempre fala merda o que ele precisa falar pra ser eleito. Depois disso, ele está cagando pra índio, pra pobre, pra Amazônia, pra floresta. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Kimi Kankap, Peter de Fio Dental e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, a Folha de Boa Vista aqui está com a reportagem que desde que começou esse estado de emergência decretado pelo Lula lá na região dos Yanomamis. Bom, Yanomami, vocês sabem, é uma tribo indígena. Na verdade, são várias tribos. Yanomami é, digamos, uma etnia inteira que tem várias tribos ali dentro. É bem complexo o negócio. Mas esse pessoal vive numa reserva grande que tem lá em... Agora não sei se é Roraima ou Amapá. Enfim, e eles vivem de forma quase caçador-coletor, semi-nômade, né? Montam aldeias, mas mudam. Enfim, a forma como eles vivem, olha só, não é tão distante da realidade nossa há, digamos, duas, três décadas atrás. Olha na sua árvore genealógica, você vai ver que... Tudo bem, a sua mãe e o seu pai não, mas... Sei lá, os seus avós, pode ser que tiveram um monte de irmãos e alguns morreram e coisa e tal. Há pouco tempo atrás era muito comum morrer criança. Não era uma coisa assim, ó, morreu uma criança. Não, pois é, normal, acontece de morrer criança. Infelizmente, é uma coisa relativamente normal. Hoje em dia, a gente tem o ajuda da tecnologia para evitar esse tipo de coisa. Temos um padrão de saúde muito melhor e coisa e tal. Temos toda uma estrutura familiar diferente hoje em dia. Hoje em dia, você tem menos filhos, mas tipicamente os filhos sobrevivem todos eles. Morrer uma criança é um acontecimento extraordinário e muito trágico e coisa e tal. Mas isso não é verdade para os índios brasileiros. O pessoal que mora lá no meio da floresta, eles têm toda a forma de vida deles já toda integrada a isso. Tal como os nossos bisavós ou avós ou trisavós, sei lá, depende aí, depende da sua idade, de qual geração que você está. Mas, enfim, na época deles também era relativamente comum criança morrer. Então, assim, não tinha esse choque que é para a gente morrer criança. E você fala que a maioria das mortes é crianças até 4 anos de idade. Ou seja, isso não teve nada a ver com o descuido de Bolsonaro e não adiantou nada o Lula dizer que fez uma emergência e coisa e tal para salvar as crianças, porque não é um problema que se resolva assim. É um problema que a única solução deles seria justamente civilizar os índios todos lá. Ou seja, acabar com a cultura deles de viver de forma nômade e criar cidades e botar os índios na cidade, criar postos de saúde, criar escola, criar essa coisa toda. Esse é o caminho certo? Eu acho que é. Mas muita gente diz que não, que tem que preservar a cultura deles, que eles têm o direito de viver de tanguinha no meio do mato. Eu não acho não. Eu acho que se apresentar celular e antena e S10 para esses índios, eles vão adorar, não vão querer nem saber de viver no meio do mato construindo orca e coisa e tal. Mas enfim, eu não vou entrar nesse mérito. O que eu digo é isso. Fizeram um escarcel para dizer que tinha Yanomami morrendo, que, nossa, Bolsonaro não cuidou dos Yanomami, que absurdo e coisa e tal. E está aí. Agora, seis meses quase de governo Lula e continua morrendo um monte de Yanomami por lá, porque exatamente o problema nunca foi Bolsonaro. O problema sempre foi a forma como os Yanomamis vivem. Infelizmente, não tem jeito. Eles realmente têm muita morte de criança. Tem coisas até culturais. Infelizmente, você tem isso entre várias tribos brasileiras, de índios, que se a criança nasce com qualquer deficiência, ela é imediatamente sacrificada. Justamente por conta disso. Veja, esse pessoal tem uma relação diferente com a criança. Enfim, é triste isso. Choca muito? Choca. Mas o que me deixa mais chocado nessa história toda é como que a imprensa agora esqueceu o Yanomami. Não fala mais nada do Yanomami. Ah, porque está morrendo um monte com o Lula, com todo o esforço que o Lula está fazendo, não está resolvendo nada. Aí fica ruim, porque aí vai desculpar o Bolsonaro, vai dizer que o Lula também está matando o índio. Enfim, vocês entendem, né? É o que eu falo para vocês. Os problemas que a esquerda traz, o problema de ambientalismo, índio, LGBT, negro, tudo isso são problemas reais. A gente tem que se preocupar com isso. Existe realmente um problema social nessas coisas todas. A grande questão aqui é que isso é usado pela esquerda apenas para fazer política. Eles não estão nem aí para isso. Eles estão cagando para LGBT, para negro, para índio, para qualquer coisa. Eles querem só voto desse pessoal, né? E a melhor política para todas essas pessoas é propriedade privada e capitalismo. É isso que resolve o problema. Os Yanomami, se fizessem empreendedores, olha só, essa aqui é a sua terra, vocês fazem o que vocês quiserem. Podem alugar para garimpeiro, podem alugar para fazendeiro cultivar, e aí vocês fazem meagem, né? É muito comum meagem no interior do país, para quem não sabe o que é isso. Você é dono da terra, mas você não quer ter o trabalho de cultivar a terra. Você contrata o meeiro, que é uma pessoa que quer cultivar a terra, mas não tem terra. Então essa pessoa vai cultivar aquela terra, vai plantar seja lá o que for, vai colher seja lá o que for, e vai ficar com metade das coisas, outra metade a sua, que é o dono da terra, e aí você vende aquilo e tem o seu lucro, entendeu? Então meagem dá dinheiro, né? É uma maneira. Enfim, tem várias formas de se fazer, os Yanomami podiam autorizar garimpo em várias regiões lá, ganhando uma porcentagem do garimpo, iam ganhar dinheiro pra caramba no final das contas, iam viver muito bem com aquela imensidão de terras que eles têm lá. O que resolve o problema do índio é capitalismo, não é esquerda. A esquerda diz que ajuda, mas tá aqui, um monte de índio morrendo lá do mesmo jeito, né? E essa hipocrisia do Lula já tá transbordando lá pra fora, né? Porque, eu nunca entendi isso, é porque o pessoal não conhece o Lula, né? O pessoal lá fora fica com essa ideia do Lula, ah, um carinha, um velhinho, que não tem dedo, não sei o que lá, bondoso, socialista e coisa e tal. Não, o Lula é um filho da puta, é um canalha, é um ladrão, é um mentiroso, é um hipócrita, é a pior pessoa do mundo. Não é a pior porque tem o Putin, mas tirando o Putin, é a segunda pior pessoa do mundo, o Lula. O Lula é um ladrão, é um corrupto, é um idiota que tá se achando o presidente, achando que o Brasil perdoou ele. Porra nenhuma. Nem o pessoal que votou em você, Lula, perdoou você. Votaram iludidos pela grande mídia brasileira, dizendo que temos que tirar Bolsonaro a todo custo, e mesmo com toda a campanha da mídia brasileira, com tudo falando contra Bolsonaro, conseguiu uma margenzinha desse tamanzinho, que eu também não sei como que conseguiu essa margem também não, porque realmente, né, quem botou esse jabuti no alto dessa árvore? Ninguém sabe. Enfim, mas lá pro pessoal lá de fora, que não conhece o Lula, que não sabe o idiota que é o Lula, o babaca, o filho da puta que é o Lula, o pessoal tava com a ideia de que o Lula é uma coisa boa, coisa tal que vai resolver o problema ambiental do Brasil. Não, depois de Bolsonaro, o Lula agora vai fazer as coisas ambientais. Ah, puta que pariu. O Lula só fala, ele usa esses temas pra ganhar voto, ele não tá nem aí pra porcaria de ambientalismo, de índio, de negro, de LGBT, de homossexual, de porra nenhuma. Enfim, e aí o pessoal tá começando a se tocar agora, olha só, porque os planos de salvar a Amazônia, Lula de salvar a Amazônia, ah tá, acredita nisso, estão batendo com a realidade, né. Ele fala que o Lula encontra resistência do Congresso, da Petrobras, do agronegócio, coisa e tal. Mas no final das contas, o cara chegou à conclusão aqui que além disso tudo, além dessas resistências todas, a impressão que dá é que o próprio Lula também não quer muito esse negócio de meio ambiente, índio e coisa e tal. O pessoal tá começando a entender agora. O Lula não tá nem aí pra porra nenhuma, ele só quer ganhar dinheiro. Política pro Lula é negócio, é uma corrupção, é dinheiro, dinheiro da mão. Botar os aliados dele mamando nas tetas do Estado, dá dinheiro pros amiguinhos sul-americanos socialistas dele e nada além disso, nada de positivo, nada de bom, né. Enfim, o pessoal tá acordando pra essa realidade, que é uma farsa, essa história do Lula. E olha que eles nem comentam esse caso do Zianomami, né. Nem tão sabendo disso lá fora, por quê? Porque o pessoal lá fora só fica sabendo das notícias aqui do Brasil pela mídia brasileira. A mídia brasileira protege o Lula com garras, com uma força que, nossa, eu não sei quanto é que eles ganham de dinheiro do Lula, porque, sinceramente, deve ser muita coisa que eles ganham de grana do Lula, viu, pra defender desse jeito, cara. Nossa Senhora. Enfim, e aí? De quem que é a culpa desses 130 Yanomamis mortos agora? Agora, né? Depois de seis meses já do Lula presidente. De quem que é essa culpa? Quem que vai pagar por isso? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Transcrição e Legendas Pedro Negri